Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A Causação A ideia da causação tem sido questionada nos tempos modernos. Huxley, por exemplo, argumenta que conhecemos apenas a sequência e não a causação. Ele diz que se uma bola se move depois de ser golpeada por um bastão, não devíamos dizer que o golpe do bastão causou o movimento, mas apenas que foi seguido pelo movimento. Este ceticismo extremo aparece fortemente em alguns grandes homens do século XIX, uma reação contra a pronta credulidade e as muitas asserções não provadas da Idade Média. A reação teve sua serventia, mas agora gradualmente está desaparecendo, como sempre ocorre com os extremos. A ideia da causação surge naturalmente na mente humana, embora não seja comprovável pelos sentidos. Quando um fenômeno tem sido invariavelmente seguido por outro fenômeno durante longos períodos de tempo, os dois acabam sendo ligados em nossas mentes, e quando um aparece, a mente, através da associação de ideias, espera pelo segundo. Assim, o fato de que a noite tem sido seguida pelo dia desde tempos imemoriais nos dá uma firme convicção de que o sol se elevará amanhã, como em incontáveis dias passados. A sucessão sozinha, contudo, não implica necessariamente causação. Não consideramos o dia como a causa da noite, nem a noite como a causa do dia, apenas porque se seguem um ao outro. Para determinarmos uma causação, precisamos mais do que uma sucessão invariável. Precisamos que a razão veja aquilo que os sentidos são incapazes de discernir. Uma relação entre as duas coisas que produz o surgimento da segunda quando a primeira aparece. A sucessão do dia e noite não é causada por nenhum deles. Ambos são causados pela relação entre a Terra e o Sol. Esta relação é uma causa verdadeira, reconhecida como tal pela razão. E enquanto a relação permanecer sem mudança, o dia e a noite serão seu efeito. Afim de vermos uma coisa como causa de outra, a razão deve estabelecer uma relação entre elas que seja suficiente para a produção de uma pela outra. Então, e só então, podemos estabelecer corretamente uma causação. Chamamos de causação os elos que jamais se rompem entre os fenômenos e que são reconhecidos pela razão como uma relação ativa, trazendo à manifestação um segundo fenômeno, sempre que um primeiro se manifesta. Eles são as sombras das inter-relações que existem no eterno, fora do espaço e do tempo, e se estendem sobre a vida de um universo, sempre que existirem as condições para sua manifestação. A causação é uma expressão da natureza do logos, uma emanação da realidade eterna. Sempre que existir uma inter-relação no eterno que demande sucessão para sua manifestação no tempo, ali há causação. As leis da natureza Nosso próximo passo em nosso estudo é uma consideração das leis da natureza. Todo o universo está incluso nas ideias de sucessão e causação, Mas quando chegamos ao que chamamos de leis da natureza, somos incapazes de ver sobre que área elas se estendem. Os próprios cientistas se sentem compelidos a falar com cuidado cada vez maior à medida que viajam para além do limite da observação factual. As causas e efeitos que são contínuos dentro da área de nossa observação podem não existir em outras regiões, ou atuações que são observadas aqui como invariáveis podem ser interrompidas pela erupção de alguma causa fora do que é conhecido em nosso tempo, embora provavelmente não fora do conhecível. Entre 1850 e 1890, surgiram muitas declarações positivas sobre a conservação da energia e a indestrutibilidade da matéria. Foi dito que existe no universo uma determinada quantidade de energia incapaz de diminuição ou aumento, que todas as forças são formas desta energia, que a quantidade de qualquer força específica, como o calor, pode variar, mas não o total da energia. Assim como 20 pode ser feito de 20 unidades, ou de 2 vezes 10, ou de 5 vezes 4, ou de 12 mais 8, e assim por diante, permanecendo 20 no total, o mesmo ocorre com as formas variáveis e a quantidade total. A respeito da matéria, também foram feitas declarações semelhantes, que ela é indestrutível e, portanto, permanece sempre a mesma em quantidade. Alguns, como Ludin Bushner, declararam que os elementos químicos eram indestrutíveis, que um átomo de carbono sempre foi um átomo de carbono, e assim por diante. A ciência foi construída sobre estas duas ideias, e elas formaram a base do materialismo, Mas agora se percebe que os elementos químicos são dissolúveis, e que o próprio átomo pode ser um redemoinho no éter, ou talvez um mero buraco onde o éter não existe. Pode haver átomos através dos quais a força penetre, e outros através dos quais ele se esvaia. De onde? Para onde? A matéria não pode se tornar intangível, dissolver-se no éter? Não pode dar origem à nova matéria? Tudo é dúvida, onde uma vez reinava a certeza. Também, um universo tem seu anel não passarás, expressão teosófica para o limite derradeiro de um universo. Dentro de uma dada área, só podemos falar com certeza de uma lei da natureza. O que é uma lei da natureza? J. N. Farquhar, em julho de 1910, em um artigo sobre o hinduísmo, declara que se os hindus querem proceder a reformas, devem abandonar a ideia do karma. Ele poderia também dizer que se um homem quiser voar, ele deve abandonar a ideia de uma atmosfera. Entender a lei do karma não é renunciar à atividade, mas conhecer as condições sob as quais a atividade é melhor desenvolvida. Farquhar, que evidentemente estudou com atenção o hinduísmo moderno, não captou a ideia do karma como ensinada pela escritura antiga e pela ciência moderna. Uma lei da natureza não é um mandamento, mas um estabelecimento de condições. Nunca é demais repetir isso, nem reforçá-lo. A natureza não ordena isto ou aquilo. Ela diz, Eis certas condições. Onde elas existirem, tais e tais resultados invariavelmente se seguirão. Uma lei da natureza é uma sequência invariável. Se não nos agrada o resultado, mudemos as condições prévias. Ignorantes, ficamos desvalidos, à mercê das forças violentas da natureza. Sábios, somos os mestres, e aquelas forças nos servem obedientes. Cada força da natureza é uma força capacitante e não compulsória, mas é preciso conhecimento para utilizarmos seus poderes. A água ferve quando chega aos 100 graus centígrados sob pressão normal. Esta é a condição. Se subimos em uma montanha, a pressão diminui e a água ferve a 95 graus. Mas uma água a 95 graus não se faz um bom chá. A natureza proíbe, então, que tenhamos um bom chá no topo da montanha? De modo algum. Sob pressão normal, a água ferve a uma temperatura necessária para fazermos um chá. Se perdermos pressão, supramos o déficit, bloqueemos o escape do vapor até que ele atinja a pressão devida e poderemos fazer nosso chá com água a 100 graus. Se queremos produzir água pela união de oxigênio e hidrogênio, é preciso de uma certa temperatura e podemos obtê-la com uma faísca elétrica. Se insistirmos em manter a temperatura no zero ou em substituir o hidrogênio por nitrogênio, não podemos ter água. A natureza estabelece as condições que resultam na produção de água e não podemos mudá-las. Ela não produz nem impede a produção de água. Somos livres para tê-la ou não. Se a queremos, devemos reunir as coisas necessárias e assim criarmos as condições. Sem elas, nada de água. Com elas, água inevitavelmente. Estamos assim obrigados ou livres? Livres para criarmos as condições. Obrigados quanto aos resultados uma vez tendo produzido as condições. Sabendo disso, o homem de ciência, enfrentando uma dificuldade, não se entrega. Ele arranja as condições com que pode produzir um resultado. Aprende como criar as condições seguro de que pode esperar o resultado. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.